Porcelanato Porto Belo, 80 por 80, Porto Belo, tá? Tem nome. De R$149,99 por R$89,90. Sabe onde? Natodimo, mega liquidação, grande Lucas. Tudo bem, Israel? Ao TVC agora, olhando pra essa câmera. Liquidação total. Liquidação total. Essa campanha aqui é diferenciada, comparada à Black Friday. Pra pegar essa aqui é só a Black Friday mesmo, que essa aqui é diferenciada. Coitada a concorrência, meu amigo. Porcelanato em CESA, 90 por 90, retificado de R$136,99 por R$79,90. E esse é polido, hein? Esse é chique. É um espelho, coisa fantástica. Produto de alta qualidade. Alta qualidade, grandes marcas. Olha o preço. Muito bem, seu Lucas. Fala pra nós, então, desta mega liquidação. É isso aí. Continuando o que ele tá falando, olha só. Tem Helena, porcelanato Helena 83 por 83, retificado, acetinado a R$59,90. Tem esse mesmo formato no polido a R$74,90. De R$122,49 por R$74,90. Muito legal esse preço. Agora, Lucas, é claro que o preço faz toda a diferença. Ontem, inclusive, nós exibimos uma reportagem sobre o dia do consumidor e a maioria dos três lagoenses exige o atendimento personalizado. E é claro que na Todimo vocês não vendem. Lá vocês prestam uma consultoria. Por quê? Porque o porcelanato, o piso, ele tem todo um protocolo pra ser instalado. Exato. Cada produto, ele tem a sua particularidade, a sua direção de assentamento, o seu local de assentamento. Entendeu? Existem áreas que precisam de um piso antiderrapante, outras você pode colocar um polido, outras um acetinado e a gente tá lá pra orientar os nossos clientes a como fazer esse serviço bem feitinho, bem certinho. De repente, você tá aí na sua casa e fala, ah Israel, porcelanato é coisa de rico. Coisa de rico. Meu amigo, não tem nada a ver. Quando você vai na Todimo, conversa com o Lucas, com o Alexandre, com toda a equipe e eles te mostram a diferença de cada piso, de cada revestimento, cabe no teu bolso e tua casa fica bonita. Lindo. Cara, os acabamentos que a gente vende lá, particularmente eu sou apaixonado pelo que eu faço e pelo que eu vendo. São coisas muito legais, produtos de extrema qualidade e passa lá pra conferir que a gente mostra pros nossos clientes lá. Na garagem, já dá pra dar aquele outro... Com certeza. Você pega um piso desse aqui, 83x83 acetinado, coloca na sua garagem, cara, ambiente amplo, junta fina, muito bacana. Dá um acabamento fantástico. No banheiro, fazer aquele detalhe no banheiro? Sim, sim. Tem muito revestimento lá que você pode fazer o detalhe no banheiro, revestimento pra você colocar no chão do banheiro acetinado, pra não escorregar. Cara, muito legal. Muita coisa bacana mesmo. Só passa lá pra conferir. Gente, tô falando porque realmente quando você vai até a Todimo, ah, aqui é fácil falar, mas passa na Todimo. Tira uma horinha, converse com o pessoal, troque uma ideia, leva o seu projeto lá. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com uma outra visão do banheiro, da cozinha, da sala, da garagem e eu tenho certeza que bons negócios vocês irão fazer. E aproveitar, é claro, a mega liquidação da Todimo. Vai até quando? Até sábado. Olha aí, não vai desperdiçar essa oportunidade. Lembrando que o horário é diferenciado, até as 16 horas, tá? Sábado até as 16 horas. Das 7h ou das 8h? Das 7h30 às 16 horas. 7h30 da manhã até as 16 horas. O endereço da Todimo? Capitão Olinto Mancini, número 311, no antigo Mercado ABV. Lembrou dele? É só chegar lá. E na rua lateral ali, tá? Na João Carrato, tem o nosso estacionamento coberto. Se tiver chovendo, é só encostar o carro lá que tem acesso direto à nossa loja. Muito bem. É só o conforto. Tá vendo? Pisos, revestimento, parte de luz, parte hidráulica, tinta, tudo isso você encontra na Todimo. E lembrando que, ó, pode chover, não tem problema, porque a Todimo tem garagem coberta. Não é mesmo? É isso aí. Muito bem. Todimo, produtos com até 65% de desconto nesta queima de estoque, que é quase preço de Black Friday. Exatamente. Ela é comparada a Black Friday. É show de bola. Muito bem. Lucas, obrigado. Obrigado. Isso aqui fica comigo, por se dar uma olhada nos preços.